Fala galera do YouTube, beleza? Atinho do canal Atinho Gamer Aí galera mostrando o Dr. Octopus Da Iron Studios Escala 1x10, olha galera Peça muito bacana Super bem detalhada Ele tem em média uns 34 cm de altura Passou a escala 1x10 Ele é bem grandinho Olha Olha a base dele Quebrando o chão Vem que a base também galera Bem grande É uma base bem grande Para o Dr. Octopus Detalhe das garras O óculos O rosto Tudo bem feito A base quebrando Show mesmo Os braços Super show de bola Agora vamos para a caixa arte E galera caixa arte Bem grande também Mesmo esquema da outra Não abre Exclusivo da Comic Con 2016 Da série Marvel Comics Escalam por 10 Para de cima Doutor Octopus Doutor Octopus Lateral A garra Airo Studios A traseira As garras dele E na lateral Mesmo esquema As garras dele Esse é o vídeo por aqui Quem gostou Dá um like E até a próxima Valeu